Fala galera, então tá completando hoje um ano desse procedimento que eu fiz de transplante capilar e eu decidi fazer esse vídeo aqui exatamente para falar tudo o que aconteceu durante esse um ano então você que quer fazer um procedimento ou que conhece alguma pessoa que queira fazer já indica esse vídeo que eu vou falar aqui abertamente tudo o que aconteceu e olha só, cresceu o cabelo hein, o negócio tá maneiro aqui então vamos parar de enrolação e eu vou falar tudo desde o começo, bora! então, se é pra começar do começo, vamos lá em qual momento eu decidi fazer o transplante capilar? então todos os homens da minha família, tanto de parte de mãe, de parte de pai, são caos então mais cedo ou mais tarde minha hora ia chegar o que que eu fiz? teve umas férias que eu raspei a cabeça toda e ficou assim cara, gosto é gosto, eu não gostei eu acho que tem pessoas que ficam legais, de careca né, com a cabeça raspada mas eu acho que também o formato da cabeça influencia e particularmente eu não gostei e um grande amigo meu, conversando comigo, falou que tinha lido sobre e decidiu fazer esse procedimento como é um procedimento longo né, que dura até um ano pra ter o resultado final eu falei, pô, vou deixar de fazer, se ficar legal dependendo do resultado eu vou em busca também de maiores informações e cara, o resultado dele ficou fantástico e depois que eu vi esse resultado aí, sim eu fui pesquisar mais vi algumas clínicas aqui no Rio de Janeiro que faz lá esse procedimento algumas em São Paulo eu vi que o foco né, onde tem os principais profissionais é em Istambul, na Turquia parece que a técnica foi desenvolvida lá e eu comecei a pesquisar valores aí você vai me perguntar é um procedimento caro? sim, é um procedimento caro pelo menos pra mim foi um procedimento muito caro eu fiz na clínica Istambul Brasil que fica aqui no Rio de Janeiro o médico Joel Lacerda que eu vou te falar, é sensacional esse médico, a equipe dele eu vou falar, eu até sou suspeito de falar porque eu fiz lá mas eu vou falar que meu, eu e o do meu amigo ficaram muito legais então, esse vai ser o lugar que eu vou indicar então, eu dei uma enrolada aqui e não falei então, qual é o valor do procedimento? então, esse procedimento há um ano atrás tava 17 mil nessa clínica Istambul Brasil mas eu vou falar que eu fui lá, negociei e consegui um desconto legal eu paguei à vista não vou falar o valor que eu consegui à vista porque eu acho que negociar vai da arte de cada um eu achei que o meu preço foi super justo então, eu fiz lá nessa clínica o negócio que várias pessoas me perguntam é sempre a mesma coisa dói? cara, não dói é sério, não dói o procedimento ter feito com anestesia você vai ficar acordado o tempo todo da cirurgia a cirurgia o mais cansativo é que é uma cirurgia muito longa no meu caso foram 12 horas então, imagina você ficar ali 12 horas sentado o pessoal mexendo na sua cabeça é muito desgastante mas zero dor não dói nada o que é feito? teoricamente eles tiram o folículo da parte de trás que o médico me explicou que essa parte de trás do cabelo você pode ver que tem várias pessoas que são calvas mas tem essa parte de trás aqui preservada ele me explicou que esse cabelo aqui da parte de trás geneticamente é mais forte então, eles tiram esse folículo aqui da parte de trás e plantam na parte da frente entendeu? esse cabelo daqui que nasce é meu cabelo entendeu? ele só tirou de trás e jogou pra frente e falam eu só acredito vendo que esse cabelo que foi implantado na parte da frente ficando com a genética do cabelo de trás ele não cai mais hoje em dia eu coloco um remédio manipulado todo dia à noite no couro cabeludo que é pra preservar esse cabelo que não foi implantado pra não cair olha, a parte mais chata de todo o procedimento é porque não é um negócio rápido é um negócio que demora o resultado que você começa a falar pô, tá maneiro é com 6 meses então você imagina você faz um transplante e fica 6 meses até realmente você ver o resultado em si então os primeiros meses é bem chato entendeu? porque esse cabelo que foi implantado ele dá uma crescidinha e depois cai tudo cai tudo zera eu vou botar um vídeo agora aqui desses 6 primeiros meses pra você ter noção de como é essa evolução até o 6º mês aí sim, cara depois do 6º mês aí é só alegria porque você já viu o resultado você já tá com bastante cabelo ali na parte que você não tinha nada e o negócio vai acontecendo eu vou botar uma foto agora aqui que eu tirei da entrada que eu tinha pra vocês terem noção de como era então, vocês viram essa foto aí? agora, olha isso cara, é surreal entendeu? outro dia eu tava vendo essa foto e me olhando no espelho cara, é um negócio que eu nem me reconhecia eu nem lembrava que eu tinha uma entrada tão grande então, vale a pena é um dinheiro é um dinheiro expressivo pelo menos pra mim foi muito caro mas você vê aí pessoas que mecem no nariz botam silicone eu acho que ele negócio tudo que vai fazer bem pra você vale é válido pelo menos pra mim valeu e eu tô super feliz com o resultado olha, agora eu vou falar um negócio que eu não digo nem que é a parte ruim porém é pra você não criar uma expectativa absurda e chegar lá na frente e ficar desanimado esse cabelo que é implantado não vai ficar igual o cabelo normal da sua cabeça eu digo no volume ele fica com umas falhas eu acho que é importante falar isso porque antes eu não tinha visto ninguém falar vou mostrar aqui pra vocês essa parte que foi implantada olha você vê que ela tem umas falhas entendeu? diferente do seu cabelo normal porém quando você penteia poxa fica legal entendeu? pra você ver essa linha que eles falam que é hairline ela fica reta antes eu tinha isso daqui a entrada mesmo então é aquele negócio a pessoa pode criar uma expectativa que vai ficar com o cabelo exatamente igual era antes de cair e não fica porém o resultado é muito bom eu tô super feliz com o meu resultado mesmo com com esse resultado que o cabelo ele é mais falho mas visualmente não fica ruim esse cabelo também que foi implantado eu percebo que ele é um pouco mais grisalho entendeu? não sei se por ser da parte de trás ele é um cabelo que não é igual exatamente igual esse cabelo da frente e isso daí nunca ninguém falou pelo menos pra mim então eu já vou falando abertamente aqui no vídeo que o cabelo não fica igual e o cabelo também fica com umas certas falhas ele fica exatamente como eu tô mostrando aqui entendeu? tem umas falhas ele fica um pouco mais ralo mas visualmente ele fica absurdamente melhor do que o cabelo e é isso aí galera eu acho que eu consegui falar bastante coisa nesse vídeo falei sobre valores se dói enfim o tempo que você começa a ver o resultado mas se alguém ainda continua com alguma dúvida pode mandar aqui nos comentários eu sempre vou responder tem muita gente que também me procura lá no Instagram meu Instagram é arroba vinesaber eu também pessoal que pergunta eu até mando áudio lá enfim quem ficar com alguma dúvida pode mandar aí que eu vou responder e é isso aí um ano cabelo grandão e eu vou fazer até um negócio agora que eu tô com cabelo cara agora eu vou deixar crescer vou lançar um toque samurai vou deixar o cabelo até a cintura tô zoando mas eu vou deixar o cabelo crescer pra ver como fica agora que eu tenho cabelo né então é isso aí galera quem ficar com alguma dúvida é só mandar aqui que eu respondo depois valeu